Se você não viu, eu também não Mas tu escutou o ronco do barulho do trovão Passou na tua rua e pronta, agora joga o abertão Pus a saltante de pacô, que é maloqueiro vilão Só a vista tão pagando É que elas querem, nós querem outra fita Elas socam os drag, os drag ilusionistas É que elas querem, nós querem outra fita Elas socam os drag, os drag ilusionistas É que elas querem, nós querem outra fita Ela soca os tracos, é que ilusionista É que elas querem, elas querem outra fita Ela quer o nenê, ela quer o nenê Atividade, aí, depois que eu não sei minha meiota Facilidade que ela joga Às vezes falo que dá hora Às vezes briso na revolta Agora tá hipocrisia acumulado na vida Se eu tô com os parça, fecha a garrafa Acaba um cedinho, a delas pisca Se eu tô com os parça, fecha a garrafa Acaba um cedinho, a delas pisca Se eu tô com os parça, fecha a garrafa Acaba um cedinho, a delas pisca Tão dorão, tão dorão, tão dorão, tão dorão Tão dorão, tão dorão, tão dorão Pão, 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 pão Tão dorão, tão dorão, tão dorão, tão dorão, tão dorão Fica ruim com o beijo de vida, e o recalque não entende Nós agora é outra vida, um ex-bob sorridente Conforto pra minha família, um soguete bem potente S.L. Casportiva, vi outro que fez meus net Pra tirar uma resenha, veste a lugar na ira Duas lá, juje de esquina, vira a bela caspa triste Vitoral Norte que fala, nós trouxe um jovem rindeiro Ferrião pras preto mata, tá com os caras do dinheiro A morena e a japa, a uiva e a mulata Lança o universitário, deixa elas embrazadas Desce e sobe, não para, desce e sobe Não para, desce e sobe, não para, bate a bunda na minha cara Desce e sobe, não para, desce e sobe Não para, bate a bunda na minha cara Poderam, 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 poder Obrigado.